De acordo com as informações do texto, o investimento de recursos e tecnologias para possibilitar uma transição energética responsável inclui-se entre as ações desenvolvidas pela Petrobras. Entre as ações da Petrobras, há investimento de recursos e tecnologias para possibilitar uma transição energética responsável? Será que nós temos isso no texto? Dado literal no texto também. Então, a gente percebeu aqui o seguinte. A Petrobras contribui para a mitigação da mudança climática por meio do investimento de recursos e tecnologias na produção do petróleo de baixo carbono no Brasil, gerando energia, divisas e riquezas relevantes para o financiamento de uma transição energética responsável. Então, a gente vai juntando essas ideias aqui e percebe que é certa afirmação. Realmente, o investimento de recursos e tecnologias para possibilitar uma transição energética responsável está entre as ações desenvolvidas pela Petrobras. Então, veja. A questão 2, ela cobrou o sentido de reverter e mitigação. E aí você tem aqui a chamada compreensão textual, porque os dados estão literais no texto. Beleza? A questão 3, a mesma coisa. A chamada compreensão textual, porque os dados estão literais no texto. Você consegue enxergar, literalmente, aqui, essas expressões colocadas neste comando da questão. Show de bola? Então, com dados literais, nós conseguimos resolver a questão de interpretação. É a chamada compreensão textual. Tudo bem?